E aí galera, beleza? Tô aqui hoje com mais um vídeo, hoje eu tô aqui com um vídeo de Last Day on Earth. Tô aqui trazendo um hack, não um hack, uma save data aí do jogo por causa da nova atualização 1.6.9, com todas as armas novas. Com as paredes de ferro, tem todas as armas novas aí, todos os itens raros pra você poder jogar aí. Você que quer jogar aí sem ter que ficar caçando as coisas, tem dificuldade aí, isso aqui já vai tá tudo pronto. Vai ter também aqui a moto pra você tá jogando. Todos os locais aí no mapa estão desbloqueados. Aqui como já podem ver aqui no meu inventário é as armas novas. Então agora eu vou tá ensinando vocês a instalar esse mod aqui pra quem não sabe instalar, mas quem quiser já pode baixar aí, o link vai tá na descrição e eu vou instalar você mesmo. Então agora bora deixar de enrolar aqui e bora pra instalação. E aí é só ir aí no link da descrição e baixar a save data. Depois que você tiver baixado é só ir aí no seu explorador de arquivos, eu recomendo o Sfile Explorer que é um explorador de arquivos muito bom, um dos melhores aí que existe. Aí você vem aqui no mega, vou deixar o download aí pelo mega e você entra aqui em mega download. E vai tá aí a pasta com a save data, você segura nela, vem nos três pontos aqui em cima e dá extrair para. Vai tá indo bem rápido aí, vai ter essa pasta aqui. Você pode, aí você entra na pasta, eu vou ter essa pasta aqui e você entra, aí você pega essa daqui de dentro, seleciona ela, dá os três pontos aqui em cima, dá mover para. Agora, aí você vem aqui em Android, data e é só colar aí. Dá um subscrever. Se o seu pedir aí, talvez o seu nem pede para subscrever. Pronto, aí subscreveu. Pronto, o mod já tá instalado. É só isso, agora eu vou indo lá no mod, vou mostrar todas as armas, ele vem com aquelas armas novas que liberou, que é o lança-granadas, a bereta e a escarlate. Todas essas armas eu vou botar aí no link mostrando para vocês todos os segundos que acontecem. É só isso, agora eu vou botar aí no link mostrando para vocês todos os segundos. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL